Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Marcia Salles do blog Mulher de Ivano, sejam todos bem-vindos por aqui e hoje a minha diquinha é de produto de cabelo, mas não vou fazer resenha de produto nenhum hoje faz alguns anos que eu tenho como parceira a marca Alize Hair, quem me acompanha sabe que eu já testei muitos produtos da marca progressiva no chuveiro, banho de verniz e inúmeros produtos da marca a gente está juntos já faz muito tempo, é uma parcelona que eu tenho muito carinho por eles porque estão sempre ao meu lado, sempre me mandaram todos os lançamentos assim que saiu e eles tem outras marcas dentro desse grupo deles, que é o MDC Group, que tem a Bessalon que também é uma marca de produtos voltados para cabelo e a New Beach, que é voltada para produtos de pele e esses produtos dessasinha também eu já testei muita coisa, vou deixar aqui na resenha para vocês mas por que eu estou vindo aqui hoje? O grupo MDC está lançando agora para quem quiser ganhar um dinheirinho extra trabalhar com revendas do produto, gente, achei muito legal, você pode ser uma representante dos produtos deles da Alize Hair, da New Beach e da Lessaun, tá? e é muito fácil, eu achei bem legal, assim, para quem está precisando de uma graninha extra que não tem muito dinheiro para investir, é bem bacana recebi a caixinha como se fosse a caixinha de uma revendedora, tá? é uma caixinha montada por eles e eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês mais ou menos como funciona, tá? tem dois tipos de investimento inicial para São Paulo Capital, que abrange São Paulo inteira eles entregam na casa da pessoa com o entregador, tá? não vai via correio o primeiro kit, quem monta é a empresa, tá? eu não vou passar valores, porque valores mudam toda hora então não dá para ficar passando valores aqui mas eu vou deixar o contato deles tudo aqui embaixo para vocês, tá? para grande São Paulo, então, você vai fazer o pedido, eles vão te mandar um kit com, em média, 70 produtos a maioria são sachês, que eu acho muito legal, muito fácil de vender porque são, é, tem um valor pequeno e a pessoa pode comprar um pouquinho de cada e gostar e depois querer comprar produtos maiores dos frascos e também vem frasco de 250ml, acho, se não me engano, de 500ml conforme estiver no estoque, eles vão montando a caixinha assim é, vão pagar o valor de custo, mas vocês não vão pagar o valor assim que recebem vocês têm 40 dias, mais ou menos, para vender os produtos caso vocês não vendam, vocês podem devolver todos os produtos para eles, tá? e não paga nada caso venda metade, vocês só vão pagar o valor daqueles que você vendeu o lucro é todo seu e devolve o restante caso venda tudo, vocês vão pagar o valor inicial, aquele valor de custo, né? que é menos da metade do valor total de produtos que você vai receber se você vender pelo preço indicado por eles e aí você vai pagar o que você gastou então você tem 30, 40 dias para revender esses produtos ou devolver sem nenhum gasto o único gasto é a taxa de entrega para São Paulo Capital que eles mandam por um office boy, uma pessoa deles, entregar então tem uma taxa quanto mais longe da capital, um pouquinho mais cara a taxa, tá? para pessoas de outros estados, como é que funciona? aí vocês podem entrar no site da Lise Hell, eu vou deixar aqui embaixo também e vocês montam o seu kit, tá? aí tem um valor mínimo de gasto mesmo assim é o valor dos produtos de custo então você vai ganhar muito mais em cima desses produtos, né? aí vocês entram no site, vocês montam o seu kit para quem é fora do estado para quem é fora de São Paulo vai lá, monta o seu kit e recebe pelo correio o legal é que não consulta SPC não é nada que você tenha que fazer um investimento grande no início, tá? então eu achei bem legal trazer isso para vocês a minha caixinha veio como se fosse montada pela empresa o primeiro kit, tá? para o estado de São Paulo gente, é coisa para bebê, ó olha a caixa ó, enorme a minha veio só sachês tem muita coisa tem produtos das três marcas, tá? olha, são duas caixinhas são todos praticamente quase 70 produtos esses sachês são muito legais de vender muito fácil porque a pessoa compra vai comprar quatro, cinco, seis sachezinhos desse porque ela vai experimentar a linha toda e depois provavelmente ela gostando ela volta para comprar com você o pote inteiro inclusive vem também ah, essa lágrima de sereia que eu adoro ó, ó e vem também outros produtinhos para o rosto também aquele pretinho para tirar cravo gente, eu tenho resenha de tudo isso aqui lá no site algumas coisas aqui no YouTube, tá? você recebe o catálogo como eu já mostrei com todos os produtos com o preço de custo e o preço sugerido de venda e uma sacolinha de revendedora para você levar seus produtinhos ainda trabalhada nesse dourado maravilhoso eu não estou ganhando nada para fazer essa divulgação gente, é porque eu gosto muito da empresa eles trabalham muito corretamente, sabe? são muito legais e tem produtos muito bacanas produtos acessíveis e eu acho que é uma dica legal para quem está precisando ganhar um dinheirinho extra e não tem dinheiro grande para investir vale muito a pena entre em contato com eles tirem todas as dúvidas vejam como é que vai ser aí se você é de São Paulo, se você é de fora como é que funciona e vai dar para tirar uma grana muito legal, gente esses sachezinhos aqui olha quanta coisa esses sachezinhos aqui eu sempre vejo em lojas de cosméticos e vende bastante porque é legal que a pessoa às vezes quer testar um produto mas não quer comprar embalagem grande e os sachês são ótimos para isso e vem produto para dedel e sabe o que eu vou fazer? com essa minha caixinha aqui maravilhosa de vários produtinhos eu vou sortear para vocês lá no meu Instagram então fiquem ligadinhas me sigam logo lá no Instagram vou deixar aqui meu Instagram para vocês que em breve eu vou soltar essa caixinha para sorteio para vocês para vocês começarem a ganhar dinheirinho e ficar muito feliz e poder pagar as dívidas poder comprar outros produtos de cabelo e eu espero que essa dica aqui te ajude a sair um pouquinho da pindaíba porque ninguém merece, né? e é um negocinho legal que toda mulher gosta de produtos de cabelo e você vai vender para a amiga para a vizinha onde você trabalha é um produtinho fácil de levar porque é pequeno tem as embalagens maiores se você quiser para começar eu achei muito legal o investimento é muito baixo e como eu falei na grande São Paulo ainda você nem vai investir só vai pagar a taxa de entrega você vai ter um investimento inicial só após a venda eu espero que minha dica ajude vocês um pouquinho, tá? e mais detalhes só com eles mesmo valores tudo bem explicadinho eu só queria mostrar para vocês essa belezura olha a caixinha essa caixinha aqui vocês vão receber também com todos os produtos tudo explicadinho tudo bem detalhadinho eles tem curso presencial eles tem curso online eles te dão dicas de como fazer a revenda vocês não vão pegar isso aqui e ficar ai meu Deus o que eu faço agora? não tem todo um suporte da empresa para vocês, tá bom? então para quem está querendo aí ganhar um dinheirinho extra fica aqui a minha diquinha produtos Alize Hair Lê Salon e New Beach eu tenho muito carinho por essa linha toda aqui tá? beijocas até a próxima tchau, tchau fui tchau 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 tchau